Jornal Cidade Ponto Neste Jovem Pan e o Tempo Muito bem, vamos às informações sobre o tempo, como fica o tempo nesta quarta-feira e também durante feriado. Vou conversar com o Carlo Burigo, ele está na Estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlo. Eu vivo da Rádio Celso Jovem Pan. Olha, de quarta-feira até segunda, sem mudança significativa no tempo, cara. Vai continuar todos os dias seco, sem previsão de chuva. As máximas variando para hoje, entre 30 e 32 graus. Minima registrada hoje, que no campus do Bela Vista, foi de 11,2. E a umidade relativa também vai continuar baixa. Hoje, ontem, foi de 26%. No momento, estamos a 60%. Esse índice de umidade relativa do ar de 26%, ele é considerado como dentro das escalas aí na classificação, Burigo? De alerta já, porque abaixo de 30 é estado de alerta. Depois, abaixo de 20 é estado crítico, né? Ontem, quase, chegamos a estado crítico, né? Aqui, como eu sempre falo, nós temos uma área bastante verde, né? Tem a floresta estadual ao nosso lado. Então, sempre a umidade é um pouco mais alta em relação à poça da cidade. Não tem vegetação nenhuma, campos, né? Terra, concreto, assim. Então, é bem mais baixa a umidade relativa. E para esse final de semana, para esse feriado, né? Vamos dizer assim, também vai continuar seco. O que também está, assim, complicado é que a amplitude térmica, né? A diferença da máxima, mas também está muito grande. Para amanhã, a mínima é prevista de 9 e a máxima de 32, né? Então, haja saúde, Carla. Mais de 20 graus aí de diferença ao longo do dia, né, Burigo? Ah, sim. Vai ser, para quinta, sexta, sábado, domingo, vai ser esse tipo de diferença, que as máximas vão variar de 30 e 32 e as mínimas entre 9 e 11 graus, cara, para esses dias. Se a gente fizer, por exemplo, essa medição de umidade relativa do ar em bairros onde não há vegetação, ou aqui na área central, que tem muito concreto, esse índice pode ser mais baixo, então? Ah, de 5 a 7%. A vantagem aí no centro da cidade, nós temos dois jardins, né, onde tem os bancos ali na praça da Matriz. Então, essa vez, a vegetação ajuda a manter a umidade. Mas você vai saindo, por exemplo, na Rua 3, né, que não tem uma árvore, né, aí fica mais complicada a situação. Por isso que os especialistas sempre reforçam, né, Burigo, a necessidade de que a cidade tenha áreas verdes, ela tenha árvores nas ruas, porque isso acaba fazendo uma grande diferença, tanto nessa questão da umidade relativa do ar, como até na temperatura, né, quando chegar o verão para valer. Ah, sim. As sombras das árvores, geralmente, é de 4 a 5 graus mais baixa em relação ao sol. Então, quando a gente fala a umidade, a temperatura máxima, a gente fala que é sempre medido na sombra, que simula uma sombra de árvore. Então, imagina o sol, lugar que não tem nenhuma vegetação, como que fica isso, Carla? Com certeza. A dica, então, pessoal, aproveitar tempo bom, sol, calor, mas tomar cuidado aí nos períodos mais críticos, período da tarde, com essa umidade muito baixa. Isso mesmo, hidratar bastante, evitar muito exercício físico nesses horários, em áreas abertas, né, mas aproveitar bem o feriado, né, Carla? Com certeza. Até aquele pessoal que é atleta de final de semana, né, Burigo? Atleta de feriado, evitar, então, principalmente essas pessoas que não têm um condicionamento físico tão bom, evitar os exercícios nesse período crítico da tarde. É isso mesmo, Carla. Obrigada, viu, Burigo? Obrigada pelas informações e tenha um bom dia. Bom dia, bom feriado a todos. Você também pode acessar, conhecer nossa previsão do tempo através do canal do Jornal Cidade no YouTube. Acesse youtube.com barra Jornal Cidade e faça a sua inscrição.